Municipal, Estadual e Federal Ilustres atletas, técnicos e árbitros Ilustres convidados Tenham todos uma boa tarde É com grande alegria Que a Confederação Brasileira de Tris de Mesa O recebe a todos Aqui no Rio de Janeiro Para o 47º Campeonato Brasileiro Ocasião em que estamos recebendo 20 estados representados por 112 clubes, 602 atletas olímpicos E 167 atletas paralímpicos Para ilustrar, destacamos o jogador mais experiente O senhor José Larindo de Cruz Santos Da Associação Feirense Bahia E o jogador mais novo Felipe Augusto Batista de Mato Oito anos no Clube de Tris de Mesa Jacareí, São Paulo E o clube com maior representatividade É a Associação Carioca de Tris de Mesa Do Rio de Janeiro Com 36 atletas Estagamos que através do fantástico apoio do Ministério do Esporte Nossa estrutura permite que ofereçamos um evento de qualidade Considerando o trabalho que vem sendo realizado Atendendo aos forções internacionais de produção de eventos Com transmissão ao vivo Em iCorety, o que faz vencer e destacar a nossa modalidade Aprendendo novos caminhos para evolução e massificação Em nome da CBTM, convidamos para a composição desta cerimônia de abertura As seguintes autoridades Doutor Laura Azevedo, presidente da CBTM Ivan Passos Pinhas, vice-presidente da CBTM Pablo Oliveira, presidente da operação de Tênis de Mesa Do Estado do Rio de Janeiro Cláudio Seixas, presidente da operação Marabona de Tênis de Mesa Jorge Juan Guilherme, presidente da operação Expo Viva E para a Expo Viva do Rio Grande do Sul Emerson Jerônimo, presidente da operação Paranaense de Tênis de Mesa Pedro Humberto, presidente da operação Paranaense de Tênis de Mesa Pedro Humberto, presidente da operação Paranaense de Tênis de Mesa E para a Expo Viva do Rio Grande do Sul E para a Expo Viva do Rio Grande do Sul E para a Expo Viva do Rio Grande do Sul Fábio do Rio Grande do Sul O coordenador geral técnico da seleção olímpica E para a Expo Viva do Rio Grande do Sul Aplausos Recebamos também, com uma salva de palmas, os atletas da Seleção para Olímpicas e Olímpicas presentes neste evento. Paulo Salminha Jennifer Marinos Daniele Howell Bruno Praga Guilherme Costa Carlos Carminati Virgilio Espintola Luiz Felipe Manara Ronaldo Souza Aluísio Lima Eric Iga Claudio Miro Segato Eric Schulte Victor Fugici Humberto Amani Masao Corracho Toro Santos Luiz Anjos Matheus Schmock João Gabriel Santos Eduardo Tomoiki Eduardo Tomoiki Guilherme Odoro Pedro Rodrigues Renan Feria Luana Souza E Alexia Nakashima E Alexia Nakashima Aplausos 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 Associação Regional Associação Regional dos Deficientes Físicos do Rio Grande do Sul Aplausos Aplausos ABB Juiz de Fora, Minas Gerais Academia Baiana, Academia Servicórdia, ACPM, Raimundo, Rocafara, Amapá, ADCM, Estrela, Santos, Sulpe, São Paulo, ADF, Amazonas, ADF, ADF, Goiá, ADF, Paraná, ADF, São Paulo, ADM, Petrópolis, Rio de Janeiro, Neste, ADF, ADF, São Paulo, ADF, Agu slime, Coimagem, 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 A will be, G Famil Lexie, PSG, São Paulo, ADF, Nicolás, Sábia e Sétimo Saúde, bitches, Cateraleia, Baky títico, Salmas, Santa Caruana, Asmente Brasília, distrito coordenado, as BUC, a CUSTAVA, a BASA, a CERVEU, a CABEL, a CORALA, a Associação Beratelista, Escoteiro, do Recife Internacional, a Associação de Copesfim, Amorandim, Aramboa do Sul, Associação da Copia da Barça de TV, São Paulo Associação da Copia da Barça de Mesa, São Paulo Associação da Liêncio de Esporte, São Paulo Associação da Copa do Estado, Carnazana Associação Atlético Unicape, Pernambuco Associação Pauleal de Camorion de Tênis de Mesa, Santa Catarina Associação Carioca de Tênis de Mesa, Rio de Janeiro Associação Cearense de Tênis de Mesa Associação Chapecoense, Santa Catarina Associação de Três Barras, Santa Catarina Associação Esportiva Caxiense, Baranhão Associação Esportiva Nacionalista, Amazônia Associação Perenci, Bahia Associação Caralhoca de Santa Catarina Associação Itataense, Santa Catarina Associação Pauleal de São Paulo Associação Pauleal de Tênis de Mesa, Santa Catarina Associaçãobr席 de Tênis de Mesa, Santa Catarina Associação Briga Almeida Associação de Rezão de Jardim bancos em São Paulo Associação Briga Senhora da Pai, Pino Win Associação Tínis de Mesa, tia Dez Associação Vila do Sul, Santa Catarina A Associação da Sabesp, da Pente Liga, São Paulo A Associação São Pedro do Sul, Santa Catarina A Associação da Presidência de Três de Mesa, Piauí A Temi Cooper, São Paulo A Temel, Bacel, Londrina, Paraná A Temel, Esporte Clube, Rio de Janeiro CCB, APPM, Piracicaba, São Paulo Centro Cultural, 25 de julho, Santa Catarina Centro de Educação Física e Desporto, Rio de Janeiro Centro Integrado das Portações, Física, Rio Grande do Sul Centro Social Chile, Indaiatuba, São Paulo CEPI, Aracaju, Sergipe Publicação Física, 3 de julho, Santa Catarina Clube Cultural, o recrime, vinte brasileiro, Rio de Janeiro Clube, Vente Mesa, Piauí, São Paulo Clube, Viciário, Ceará Clube, Carlos Weber, Rio de Janeiro Clube, Vista Paulo, Rio de Janeiro Clube, Náutico, Capivari, Vindo, Rio de Janeiro Clube, Vinaldo, Vila, Vida Ronaldo, Rio de Janeiro Clube, Vista Paulo, São Paulo Clube, Vista Paulo, Rio de Janeiro Clube, Vista Paulo, Vista Paulo, Viva Fluminense, Clube do Clube, Rio de Janeiro FM, Rio de Janeiro, Santa Catarina FM, Rio de Janeiro, Santa Catarina FM, Rio de Janeiro, Santa Catarina Fante, Rio de Janeiro, São Paulo Lebra e Carrinho, Rio de Janeiro Vilece, Clube do Clube, Paraná Fluminense, Clube do Clube, São Paulo Jundiaem Clube, São Paulo Cosmo Clube, São Paulo Liga de 13 Mesa, Vipão da Goça Macapá, Esporte Clube, Amapá Madureira Esporte Clube, Rio de Janeiro Viquei, Curitiba, Paraná Vipo, Brasília, Distrito Federal Vipo, Campo Mourão, Paraná Vipo, Tires e Mesa, São Paulo Oceano, Bahia Grande, São Paulo OIPDT, Trapadinha, Distrito Federal Pará Clube Praia Clube, Fernulha, Vida e Jarei Santa Cecília, São Pedro da Gama, São Paulo Santo André, Areça, Chimão, São Paulo São Bernardo, Asra, Palmeiras, São Paulo São Caetano, CES de Chimão, São Paulo Saião, Futebol Clube, São Paulo SESD, Senado, Goiânia, Goiá Sociedade, Taria, Curitiba, Paraná Sojipa, Porto Alegre, Rio de Janeiro Pra que de pé ousamos o vindo nacional brasileiro Asas meno Amém. 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 Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Confederação Brasileira de Três de Mesa, doutor Araô Azevedo, que fará a abertura oficial do evento. Alô, alô. Bem, em nome da Confederação Brasileira de Três de Mesa, gostaria de agradecer a presença dos 122 clubes aqui presentes, 20 estados, 602 atletas olímpicos e 167 atletas olímpicos. Aproximadamente mais de 800 atletas que saíram dos seus estados para estar aqui conosco. Eu vou ser bem breve, eu quero passar três mensagens a vocês outros. Primeiro, disse a vocês que a Confederação, a partir de 2015, estabeleceu uma prioridade, é muito, prioridade é importante, uma prioridade do seu trabalho. Essa prioridade, o nome dela chama-se Diamantes do Futuro. O que que é isso? A Confederação, através de uma parceria com as federações estaduais, está criando centros em cada estado do Brasil, nas medidas que forem possíveis, a gente fica sempre imaginando que não tem um ginásio como esse em cada cidade para a prática do tênis de mesa, acaba que nós não temos isso, não temos nada. Então, a Confederação estabeleceu, num prazo de quatro anos, de ter pelo menos um centro em cada estado do Brasil. A Confederação está dando para esses centros pisos, mesas importadas, bolas, em alguns casos, que é um caso que eu vou citar de um estado muito importante que está aqui presente, estamos contratando, inclusive, um técnico internacional para viver nesse estado. Esse projeto, a ideia, que tem um prazo de quatro, que a única obrigação das federações é, por ano, identificar quatro talentos de sete a dez anos de idade. Hoje, nós temos a certeza, se nós identificarmos as pessoas certas, os diamantes brutos que tem no Brasil inteiro, nós temos a tecnologia, através de nossos treinadores, nossos consultores internacionais, para a gente conseguir pegar essas crianças desde o início da carreira e dar as condições que hoje nós temos, o conhecimento que nós temos, muito em breve. Nós vamos comemorar muitos títulos mundiais, muitos títulos olímpicos. E agora, nesse momento, que vira aqui a presença dos atletas do estado Amapá, que foi o primeiro estado a receber, por favor de NIS, queria pedir uma salva de palmas para vocês. E o Amapá é emblemático para nós. Quem não conhece Amapá, deve conhecer, porque Macapá é uma cidade maravilhosa, mas é um estado pequeno. E lá no norte do país, quantos quilômetros? Cinco mil quilômetros. Sim, são no mínimo quatro horas de viagem para chegar em qualquer lugar do Brasil. Então, nós escolhemos o Amapá como primeiro estado. Nós estamos, já chegaram as mesas, já chegaram os pisos separadores, e estamos dando uma ajuda financeira para reformar um ginásio que vai ser o único governo do estado, secretário de Noel, para ser exclusivamente do Oel. E o Amapá foi o primeiro estado, se vocês notarem, se vocês pegarem fotos de eventos anteriores, com todo o respeito ao Machão, o vários grupos de atletas brilhantes que teve o Amapá, era uma delegação com média de idade de 30 a 40 anos. Esse evento marca a mudança de foco, de rumo da confederação e das federações do Brasil. Então, queria agradecer a esses jovens atletas que, diferentemente de quando eu jogava e eu não tinha as condições, eles vão ter condições ideais para a prática do tempo de vida. Imagina vocês aí, nos 122 grupos, quantos tem piso? Quantos tem mesa importada? Quantos tem 500 bolinhas por cada mês para começar o treinamento? Quantos tem um técnico internacional full-time? Outros, nós não vamos ter dinheiro, nem perna, nem braço, tem a todos os grupos do Brasil. Alguns até já fazem esse trabalho, como é o caso São Caetano, por exemplo, que já faz um trabalho semelhante a esse, eles não precisam ajudar. E vários outros que estão aqui fazem esse trabalho. Então, queria realmente agradecer ao MAFA. Acompanhe esses atletas, que agora eles são os diamantes do futuro, que é confederação, federação, que treinadores vão lapidar. Muitas alegrias vão trazer para o Estado e para o Brasil. Muito obrigado. O segundo Estado, que também recentemente inaugurou, que ele chamou o Flávio aqui, Flávio Seixas de Alagoas, que é o segundo Estado que recebeu o centro de treinamento. Flávio é treinador há mais de 20 anos, e tinha dificuldade no local de treinamento. Recentemente estive lá em Maceió, inaugurou o centro com 200 metros quadrados, com piso mesmo importado, iluminação. Um clube importante de Maceió, um clube muito importante, uma alocação muito boa. E muito em breve também o Flávio, com parcerias que ele já está estabelecendo, vai trazer atletas talentos para o vendimento brasileiro. Muito obrigado, Flávio. Outros Estados estão se candidatando. No início, não tem um por Estado, já tem mais sete propostas. E essa é a ideia. Imagina se amanhã depois vieram 20 Estados com quatro atletas cada um, treinando de forma adequada, com borracha, etc. São 80 por ano, que não vão ter. Ao final de quatro anos, se cada Estado cumprir seu papel, que eu não acho difícil ao quadro, vão ter 320 atletas treinando. Talvez só a China tenha esse número hoje, com condições ideais de treinamento. Queria, neste momento também, pedir aqui no sexto dia o Marcelo, da AACD, e a atleta Ana Paula, que está aqui representando a Cidade Ana Paula. Por favor, Marcelo. É outro projeto. A gente... Sempre que a gente fala do Olímpico, o presidente do Comitê Paralímpico, o André, e o Paralímpico, agora mesmo assinamos um convênio com a China, vamos mandar 20 atletas por mês na China, assinatura do governo brasileiro, do governo chinês, e, na mesma hora, o presidente disse, quantos Paralímpicos irão? Então, nós também não esquecemos do Paralímpico. Estudamos muito como detectar talento Paralímpico. viajamos vários países, não existe nenhum país, diferentemente do Olímpico, com um processo ativo de detecção de talentos. Então, nós tivemos que criar, por onde começar, pela escola, por um centro de rehabilitação, por clubes olímpicos, enfim. Finalmente, depois de estudar e pensar, identificamos o maior centro de rehabilitação do Brasil, que é a ACD. que eu queria cumprimentar o Vincenzo, o superintendente, e a Ana Paula, que é atleta da ACD, é o clube que formou a Joyce, que não está aqui por motivo de lesão. E o que nós fizemos com a ACD? Uma área nova, também proporcionamos mesas importadas, pios de iluminação, material, e em agosto, ontem, a superintendência da ACD nos autorizou a ACD. Então, eu vou montar um técnico, dois técnicos, aliás, um técnico coordenador, para poder ter horário para as centenas de crianças que vão se rehabilitar na ACD, em torno de... Só em isso as esperas têm 200 pacientes que normalmente se dirigem para a natação, só que não tem espaço para todos esses. Então, com a Marcela, através da sua equipe, que trabalha na ACD, ele vai, na medida do possível, e a tarefa mais importante dele, convencer essas pessoas a testarem os nossos pontos. Então, nós já estamos hoje com 28, eram três já estão... saímos de 13 para 28 atletas, mas com essa contratação, muito em breve, a rompia de 50, no primeiro ano, mas no segundo ano, é um desafio para o Marcelo, para os companheiros da ACD, tínhamos 100 atletas para Olímpicos, com condições ideais de treinamento. Então, queria agradecer, nós vamos para outros estados, não é fácil, é complicado, mas encontramos na ACD um parceiro ideal, tem pessoas que estão lá, é um modelo que a gente está desenvolvendo, e muito em breve também, a Ana Paula que está jogando há um tempo, mas vários novos atletas da ACD, para Olímpicos estarão competitivos no Brasil. muito obrigado Marcelo, obrigado Ana Paula, abraço a todos os companheiros da ACD. Bem, terminando, todos vão cantar de pé, faz muito tempo, eu queria, neste momento, foi uma surpresa até para mim, que a gente recentemente fizemos a contagem de quantas medalhas nós ganhamos em 2013 e 2014, Olímpico e Paralímpico. na sexta-feira última entreguei esse cartaz para o ministro do esporte, e eu não fiz a contagem total. Então, ganhamos em 2013 e 2014, Olímpico, 119 medalhas de ouro, só eventos internacionais, 72 de prata e 129 medalhas de pão. Destacando Hugo Calderan, que ganhou a primeira medalha olímpica na história das Américas, da África e da Oceania, dos Jogos Olímpicos e Juventude de Beijing, de Inanji. E, no Paralímpico, ganhamos 47 de ouro, 46 de prata e 73 de prata. Só que eu não tinha somado isso, e a assessoria de imprensa, eu disse, posso ouro, há 488 medalhas que esses atletas, que estão aqui conquistaram, não vou citar o nome de todos, que são os heróis nacionais, Olímpicos e Paralímpicos. que eu pedi uma salva, são 488. Uma salva de palmas, para esses atletas que se meditam, muitos saem das suas casas, das suas famílias, para morar em outras cidades, com língua diferente, com acento diferente, mais que se meditam. Então, a gente está feliz de poder mostrar essa... a prestação de contas do Brasil para o mundo. Isso, eu vi que são muitas medalhas, mas não sou nem. E, surpreendentemente, são quase 500 medalhas na medalha. E esse mundo está crescendo. Muito provavelmente, o ano que vem, nós vamos participando mais eventos em Paralímpicos, uma fã de mais eventos olímpicos, mais eventos em Paralímpicos. Muito provavelmente, ano a ano esse número vai aumentar. Né? Então, é... Queria realmente agradecer a vocês. Cada um de vocês tem um pedacinho aqui da... Almoço. Vários. E... pedir que vocês continuem se empenhando. Temos aí dois grandes eventos, em julho e agosto, os Jogos Panamericanos de Toronto, que nós temos a responsabilidade, de ganhar o epic da Campeonato Panamericano, de equipe masculina. Nenhum país, de nenhum esporte, conseguiu isso. Se nós ganhamos em Toronto, é o recorde da história das Américas. E... em agosto, um desafio enorme para os atletas Panamericanos. Nós ganhamos 12 medalhas em Guadalajara, quatro anos atrás. E a nossa meta é o sábado. Nós vamos ganhar em Toronto, boa parte daqui, 15 medalhas de ouro. 15 medalhas de 21 em disputa. Isso significa que o tênis de mesa brasileiro vai ganhar 71% das medalhas em disputa de ouro. Prata entre todos, eu nem conto mais. São tantas que eu não conto mais. Então, agradeço a vocês. E... Eu acho que a gente volta nos 20 anos. Com muito motivo para comemorar. Com muitas alegrias para trazer. E mais uma vez, obrigado por trocar os seus 20 estados. Desculpa pelas dificuldades de acesso a esse maravilhoso gelato que a gente tem com ar condicionado. Tendo um problema sério que eu não tenho hotel perto. Mas... Chegando aqui, vocês tem condições de jogo ideal. Temperatura agradável. Mas eu reconheço que o acesso aqui é complicado. Então, eu peço desculpa a vocês. E... E... Mas... Eu acho que... Chegando aqui, todo mundo tem condições ideais da prática do nosso povo. Muito obrigado. Aproveitando esta oportunidade, para celebrar todos os aniversariantes do mês de maio, inscritos neste ano de julho. Dia 2, Afonso Júnior, Jaime Amaral e Eduardo Cantes. Dia 3, Sandro Silva. 4, Gabriel Teiro. 5, Gabriel Calvas, Luiz Fernando Cabajal e Irene Silva. Dia 6, João Paulo Santos e Tiago Mariano. Dia 7, Fernando Monteiro Filho, Massal Corraco, Daniel Alves, Mário Carvalho e Alessandro Sabino. Dia 8, Carlos Constantin e Sérgio Cueta. Dia 9, João Pedro Sampaio e José Abreu. Dia 10, Toma Issacata, Fernando Alves, Pedro Ramos Filho, Francisco Elton Melo e Carlos Michel. Dia 11, Luna Amiraz, Eric Mancini, Gabriel Cantissano. Dia 12, Tatiane Freitas. Dia 13, Felipe Formitinho, Evelyn Silva, Flávio Seixas e Ivanildo Freitas. Dia 14, Emerson Silva, Marco Bandeira, Wilson Guento. Dia 15, Alexia Akashima, Adriano Santos, Aparecida Silva. Dia 16, Priscila Dias e Sandra Lopes. Dia 17, Carlos Fuji. Ricardo Taraguchi, Antônio Pereira, Rodolfo Santos, Jefferson Takaki e Mário Luiz. Dia 19, Sidney Silva. Dia 20, Anderson Cunha, Leutina Scots, Michel Oliveira, Ricardo Narussawa, Severino Silva Júnior. Dia 22, Anderson Teixeira, Alessandra Silva e Emerson Maeda. Dia 23, Maísa Santos, Litei Castro e Sonia Oliveira. Dia 24, Gustavo Jagas, Alberto Tavares Filho. Dia 25, Thales Francisco, Paulo Melo, Clauciane Mendes, Jorge Alexandre, Fábio Silva, Vladimir Mendeses e Leico Nakashima. Dia 27, José Chagas, Gustavo Santos. Dia 30, Gustavo Santos, Nato Nilza Riquet. Dia 31, Gabriel Rashidi, Mariana Kashibasaki, João Vitor Silva e Daí Saga Severo. Dia 32, Gustavo Santos, Júnior. Diz assim que ele não o Rocha. Dia 27,ALho, João Vitor Santos, Júnior, Júnior. Dia 20,12, Júnior, Júnior. Dia 31, Júnior , São Paulo, Júnior, Júnior, Júnior. Dia 28, o Júnior, 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 Júnior. Dia 54, Júnior, 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 Júnior e Júnior. que estão aqui, que pudesse vir à frente aqui. É, vamos querer mais também. Todo serviço ele é de maio, por favor. 18 anos. Bem, nós estamos aprimorando isso. Nos próximos eventos, a coordenação vai preparar um pequeno presente para cada aniversariante. Os que já fizeram o novo evento vão me entregar depois. Para que este momento seja eternizado para cada um. Eu acho que é muito importante, muitos atletas façam o seu próprio aniversário em momento só. Porque o Marçal do Aquila deve ter passado esse ano mesmo. Estava fora. Então, vários atletas passam o aniversário fora da família, fora dos amigos, no campo deles. Então, acho que é nada mais do que justo lembrar o aniversário. E a gente agora... Aí eu só peço a Balquina vir aqui para cantar, que canta boa. Em Escola de Música. Um parabéns para você para os aniversariados bem demais. A Igreja de Música. Um parabéns para você para o meu amigo. Um parabéns para você para os aniversariados bem demais. Eu só queria pedir aqui, Mr. Richard Scruton, por favor... Richard, por favor... Pode ficar aqui, pão. Mr. Richard Scruton, da Inglaterra. Ele foi o organizador, o competition manager, o organizador, o principal homem responsável pela organização dos Jogos Olímpicos de Londres. The competition manager, the name is correct, of Olympic Games in Londres. E ele está aqui no Brasil, chegou há 3 ou 4 dias atrás, 4 days, não? 3 days. Chegou há 4 dias atrás, e hoje, um desses dias, ele fez várias entrevistas, e está selecionando, vai ser anunciado amanhã, todos os brasileiros que trabalham com o M2. São os brasileiros que vão trabalhar na área de apoio dos Jogos Olímpicos, como o placar, o spotter, o field of... Então, ele entrevistou vários, e me disse aqui uma notícia em primeira mão, que eu fiquei muito feliz, que, através das entrevistas, many interviews, e o curso select, o número total necessário para que nós tenhamos brasileiros nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No Paralímpico ainda... Paralímpico, eu disse que o... O curso Paralímpico ainda precisamos de alguns, mas, desde já, os meus parabéns para aqueles campos selecionados, que vão poder viver conosco em julho, em agosto do ano que vem, em setembro do ano que vem, na cidade do Rio de Janeiro, trabalhando, vendo de perto os principais jogadores do mundo da nossa qualidade. O Richo, ele é amigo nosso há muitos anos, profundo conhecedor do deles de mesa, e me dizia que ele está surpreso, com essa quantidade de atletas, e com essa organização. Many thanks for you again. Ele está acompanhando o nosso movimento há alguns anos, está notando o nosso crescimento, e, aparentemente, a missão foi cumprida que nós conseguimos completar o número de pessoas necessárias na parte de apoio e arbitragem da organização dos Jogos Olímpicos. Muito obrigado a todos novamente, e agora está com o Juvenal aí. Obrigado. Em nome da Comuneração Brasileira de Tênis de Mesa, agradecemos a participação de todos, e desejamos um ótimo evento e excelente estadia nessa cidade tão acolhedora. A todos, muito obrigado. E a partir das 18 horas, iniciaremos nossa convenção. Ainda com o Jogos Olímpico. de alguns anos, com essa cidade de Mesa, com a especialidade de Tênis de Mesa e em Tênis de Mesa, com esse tipo de expanding com esse tipo de banque, com essa cidade de Mesa, com essa cidade de Mesa e Câmara, com essa cidade de Mesa, com essa cidade de Mesa, em Tinhou, com essa cidade de Mesa, Música 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 Ladies have breakfast in Last Night's Drop Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí